One, um, people, pessoas, I, eu, I and you, eu e tu, both of us, nós os dois, he, ele, he and she, ele e ela, they both, eles os dois, elas as duas, the man, o homem, the woman, a mulher, the child, a criança, a family, uma família, my family, a minha família, my family is here, a minha família está aqui, I am here, eu estou aqui, you are here, tu estás aqui, he is here and she is here, ele está aqui e ela está aqui, we are here, nós estamos aqui, you are here, vocês estão aqui, they are all here, eles estão todos aqui, two, dois, family members, família, the grandfather, o avô, the grandmother, a avó, he and she, ele e ela, the father, o pai, the mother, a mãe, he and she, ele e ela, the son, o filho, the daughter, the daughter, a filha, he and she, ele e ela, the brother, brother, o irmão, the sister, a irmã, he and she, ele e ela, the uncle, o tio, the aunt, a tia, he and she, we are a family, we are a family, nós somos uma família, the family is not small, a família não é pequena, the family is big, a família é grande, three, três, getting to know others, conhecer, hi, hola, hello, bom dia, how are you, como estás, do you come from Europe, você é da Europa? Do you come from America? Você é da América? Do you come from Asia? Você é da Ásia? In which hotel are you staying? Em que hotel é que vive? How long have you been here for? Há quanto tempo é que está cá? Quanto tempo é que vai ficar? Do you like it here? Gosta de estar cá? Are you here on vacation? Está a passar férias aqui? Please do visit me sometime. Venha visitar-me um dia. Aqui está a minha morada. Shall we see each other tomorrow? Vemo-nos amanhã? I am sorry, but I already have plans. Desculpe, mas já tenho outros planos. Bye. Adeus. Goodbye. Até à próxima. See you soon. Até breve. Four. Quatro. At school. Na escola. Where are we? Onde é que estamos? We are at school. Nós estamos na escola. We are having class. Nós temos aulas. Those are the school children. Estes são os alunos. That is the teacher. Esta é a professora. That is the class. Esta é a turma. What are we doing? O que é que fazemos? We are learning. Nós estudamos. Aprendemos. We are learning a language. Nós aprendemos uma língua. I learn English. Eu aprendo inglês. You learn Spanish. Tu aprendes espanhol. He learns German. Ele aprende alemão. Nós aprendemos francês. You will learn Italian. Vocês aprendem italiano. They learn Russian. Eles, elas aprendem russo. Learning languages is interesting. Aprender línguas é muito interessante. We want to understand people. Nós queremos entender as pessoas. We want to speak with people. Nós queremos falar com as pessoas. Five. Cinco. Countries and languages. Países e línguas. John is from London. O João é de Londres. London is in Great Britain. Londres fica na Grã-Bretanha. He speaks English. Ele fala inglês. A Maria é de Madrid. A Maria é de Madrid. Madrid is in Spain. Madrid fica na Espanha. She speaks Spanish. Ela fala espanhol. Pedro e Marta são de Berlim. Pedro e Marta são de Berlim. Berlim is in Germany. Berlim fica na Alemanha. Do both of you speak German? Vocês os dois falam alemão? London is a capital city. Londres é uma capital. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid e Berlim também são capitais. Capital cities are big and noisy. As capitais são grandes e barulhentas. France is in Europe. A França fica na Europa. Egypt is in Africa. O Egito fica em África. Japan is in Asia. O Japão fica na Ásia. Canada is in North America. O Canadá fica na América do Norte. Panama is in Central America. O Panamá fica na América Central. Brazil is in South America. O Brasil fica na América do Sul. 6 6 Reading and Writing Ler e escrever I read Eu leio I read a letter Eu leio Eu leio Uma letra Eu leio A word Eu leio Uma palavra I read A sentence Eu leio Uma frase I read A letter Eu leio Uma carta Eu leio A book Eu leio Um livro Eu leio Eu leio You read Tu lês Ele lê I write Eu escrevo uma carta. Eu escrevo um livro. Eu escrevo. Tu escreves. Ele escreve. Números. Eu conto. Um, dois, três. Eu conto até três. Eu continuo a contar. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Eu conto. Tu contas. Ele conta. Um, o primeiro, a primeira. Dois, o segundo, a segunda. Três, o terceiro, a terceira. Quatro, o quarto, a quarta. Cinco, o quinto, a quinta. Seis, o sexto, a sexta. Sete, o sétimo, a sétima. Oito, o oitavo, a oitava. Nove, o nono, a nona. Oito, oito. As horas. Desculpe. Desculpe. What time is it, please? Que horas são, por favor? Thank you very much. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigada. It is one o'clock. É uma hora. It is two o'clock. São duas horas. It is three o'clock. São três horas. It is four o'clock. São quatro horas. It is five o'clock. São cinco horas. It is six o'clock. São seis horas. It is seven o'clock. São sete horas. It is eight o'clock. São oito horas. It is nine o'clock. São nove horas. It is ten o'clock. São dez horas. It is eleven o'clock. São onze horas. It is twelve o'clock. Um minuto tem sessenta segundos. Um minuto tem sessenta segundos. An hour has sixty minutes. Uma hora tem sessenta minutos. Um dia tem vinte e quatro horas. Um dia tem vinte e quatro horas. Nove. Days of the week. Dias da semana. A segunda-feira. Tuesday. A terça-feira. Wednesday. A quarta-feira. Thursday. A quinta-feira. Friday. A sexta-feira. Saturday. O sábado. Sunday. O domingo. The week. A semana. From Monday to Sunday. De segunda-feira a domingo. The first day is Monday. O primeiro dia é uma segunda-feira. The second day is Tuesday. O segundo dia é uma terça-feira. The third day is Wednesday. O terceiro dia é uma quarta-feira. The fourth day is Thursday. O quarto dia é uma quinta-feira. The fifth day is Friday. O quinto dia é uma sexta-feira. The sixth day is Saturday. O sexto dia é um sábado. O sétimo dia é um domingo. The week has seven days. A semana tem sete dias. We only work for five days. Só trabalhamos cinco dias. Ten. Dez. Yesterday. Today. Tomorrow. Ontem. Hoje. Amanhã. Yesterday was Saturday. Ontem foi sábado. I was at the cinema yesterday. Ontem estive no cinema. The film was interesting. O filme foi interessante. Today is Sunday. Hoje é domingo. I'm not working today. Hoje não trabalho. I'm staying at home. Eu fico em casa. Tomorrow is Monday. Amanhã é segunda-feira. Tomorrow I will work again. Amanhã, volto ao trabalho. I work at an office. Eu trabalho num escritório. Who is that? Quem é? That is Peter. É o Pedro. Peter is a student. O Pedro é estudante. O Pedro e a Marta são amigos, namorados. Peter is Martha's friend. O Pedro é o amigo, namorado da Marta. Martha is Peter's friend. A Marta é a amiga, namorada do Pedro.